Alô pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu novo estúdio. Hoje estou particularmente entesiasmada porque vou partilhar com vocês uma tour pelo meu novo estúdio. Ele está praticamente vazio neste momento e eu já fiz algumas obras e portanto vou-vos mostrar um bocadinho antes e depois para vocês poderem ver e vou também continuar algumas coisas que ainda não estão terminadas. O estúdio provavelmente vai ficar pronto no final desta semana porque vou ter no sábado cá o meu pai a ajudar-me com outras coisas que eu não consigo como canalizações e assim, mas eu queria desde já mostrar-vos um bocadinho o antes e depois das obras maiores que nós já fizemos e continuar um bocadinho na casa de banho porque eu hoje vou pintar o chão da casa de banho e também um dos frisos do azulejo e será o final de pinturas e de obras assim mais densas que nós vamos fazer por aqui e assim fica já este segmento despachado e eu também assim posso partilhar com vocês. É sem dúvida para mim um marco importante porque é dar início a mais um novo ciclo da minha carreira, da minha profissão, do meu trabalho por isso muito, muito obrigada por vocês acompanharem o canal e por me proporcionarem este tipo de coisas na minha vida e de eu poder trabalhar no meu próprio espaço é algo que me deixa mesmo muito feliz e muito orgulhosa. Portanto, sem mais demoras, vou então partilhar com vocês o antes e um bocadinho das obras e depois vou então mostrar-vos tudo por aqui como é que está neste momento e as restantes obras. Tchau! 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 Partindo aqui então da porta da entrada, sim, não reparem que ainda há aqui muita sujeira, muita coisa que tem que ser organizada e limpa mas esta é a visão geral do espaço novo do meu estúdio os tetos estão assim em madeira e como vocês podem ver há aqui lâmpadas a faltar e eu também quero mudar estas quero dar um ar mais clean com leds acho que há muito giro e os tetos são ligeiramente diferentes esta é uma madeira mais clara e aquela é uma madeira mais escura ali daquele lado e como vocês podem ver ficou tudo super branquinho super bonitinho parece um espaço completamente novo e deste lado tenho aqui algumas coisas que preciso de arrumar e organizar mas coisas que eu já comprei para a casa de banho que aproveitei os saldos tenho aqui também um sofá que chegou da vida xl eu queria ver se ainda hoje o conseguia montar porque eu estou curiosa para ver foi a primeira encomenda que eu fiz desta loja e foram vocês que me aconselharam pelo instagram portanto eu estou curiosa para ver a qualidade do sofá pelo menos as coisas correram todas bem o sofá chegou intacto relativamente ao chão eu já sei que vou ter várias questões porque eu já vos tinha dito que o chão é um bocadinho diferente do chão que existe por aí ele é vinil ou seja a nível acústico é ótimo não faz branco nenhum e ele é adesivo é atoculante mas depois nos cantinhos vocês têm que ter muita atenção porque o chão precisa de ficar o mais preciso possível têm que deixar alguma folga para ele depois não começar a levantar mas ficou impecável e eu estou super super satisfeita porque aquele azulejo claramente não coincidia com a decoração que eu queria para aqui e também dava um bocadinho de desconforto por ser tão frio portanto eu adorei a minha escolha e sem dúvida que estou muito feliz como vocês podem ver não faz barulho nenhum e se vocês trabalham no ramo em que vocês precisam de criar coisas de gravar coisas e precisam que a acústica seja boa este chão é ótimo para vocês esta parede preta eu estou muito feliz com ela esta ideia surgiu-me porque eu quero muito dar continuidade a um projeto que ficou assim meio suspenso e acho que vocês já conseguem perceber mais ou menos do que estou a falar mas a minha ideia é permitir que as pessoas que venham cá também possam assinar e escrever nesta parede acho que vai ser um bom touch e uma boa vibe principalmente para as pessoas que apoiam o meu trabalho que vêm cá gravar colaborações comigo quer que seja acho que vai ser uma parede muito especial e que vai trazer coisas muito boas portanto esta será uma parede assim com um toque mais especial e depois temos aqui a entrada da casa de banho como vocês podem ver eu pintei tudo de branquinho estendo 0 castanho como vocês puderam ver pelas filmagens e agora a minha ideia e é isso que eu quero concluir agora com as pinturas é pintar o chão de ardósia preta eu vi este DIY no Pinterest e eles dizem que a ardósia é fixe para pintar chão ou mosaico de casa de banho porque ele é impermeável e eu como não gosto muito dele e como vocês podem ver ele já está um bocadinho degradado eu vou pintá-lo todo de preto para ir aqui pela vibe também que já colocámos aqui fora e outras coisas que eu também vou alterar aqui na casa de banho é pintar aqui este friso que eu não acho muito bonito portanto vou pintar tudo de preto e uma das coisas mais bacanas que eu gosto no meu estúdio é que eu tenho um super sótão lá em cima e dá para eu armazenar e guardar muita coisa e quem é youtuber vai adorar esta característica aqui porque é realmente uma poupança de espaço imensa eu também decidi remover a porta e pintei tudo de branquinho para ficar mais harmonioso aqui em cima também pintei tudo ainda está assim meio de obras porque vamos instalar também a iluminação aqui e pintei também aqui estes tetos todos de branco que estavam assim mais ou menos neste amarelo que está aqui eu não mostrei muito essa parte porque era mais complicado de gravar e estive aqui com o escadote e já estava a fazer muita acervacia para chegar lá acima portanto estar a gravar ao mesmo tempo não ia correr bem e a minha ideia também é colocar aqui depois uma persiana qualquer coisa para tapar aqui este amarelo também de lado que eu não gosto muito e aqui temos então já pintadinha aqui esta parte da janela que vai ser uma coisa que se vai continuar a ver e pronto são estas as alterações que eu vou fazer e outra coisa que eu também vou mudar é as torneiras vou mudar esta torneira porque como vocês podem ver ela vem da parede portanto eu estou a tentar arranjar uma torneira bonita para eu colocar aqui e vou ter também a alterar aqui as canalizações que não estão em muito boas condições mas pronto são estas as pequeninas coisas que ainda faltam ser feitas tenho aqui também já um suporte para colocar o espelho eu também já selecionei o espelho e vou ter que ir brevemente ao IKEA mas a minha ideia era pintar hoje o chão para depois começar então a fazer a mudança para aqui colocar todos os meus móveis perceber mais ou menos a disposição que quero fazer para depois então ver aquilo que me falta comprar ou coisas que sejam essenciais para este espaço porque uma das coisas que eu quero fazer é uma divisão aqui desta zona que será uma zona mais de trabalho para esta que será uma zona de gravações e para receber as pessoas portanto esse vai ser um objetivo criar aqui uma divisão que não fique totalmente fechado porque o meu objetivo também não é retirar a luz natural ao espaço mas ainda estou a pensar em algumas soluções na maneira como vou fazer e é isso acabei de dar a primeira de mão e como vocês podem ver no azulejo azul ele ficou logo praticamente opaco aqui no azulejo branco ainda está aqui com algumas falhas portanto vamos ter que passar uma segunda camada mas eu estou a gostar muito mais de ver assim visualmente a casa bem com o chão preto e fui totó porque devia ter logo começado por pintar o frizz e depois o chão e aqui como vocês podem ver ficou ligeiramente borrado mas com um raspadorzinho sai facilmente do azulejo branco portanto estou sem qualquer problema relativamente a isto a azulejo hoje também está protegido com fita parece que está manchado mas é apenas a proteção da fita aqui a mesma coisa como vocês podem ver agora é mesmo só aguardar que o chão se seco ligeiramente que é para depois dar a última de mão e acho que vai ficar muito mas muito melhor do que estava acho que agora bate tudo certo a zona aqui de fora com a casa bem penso que agora vou aproveitar enquanto a tinta do chão seca para montar o sofá porque eu estou mesmo mesmo curiosa para ver como é que é a qualidade e tudo mais eu comprei um sofá por 145 euros acho que foi isso não estou em erro porque eu ainda tinha também um valo de desconto porque se vocês subscreverem às newsletters é um bom truque façam sempre isso em lojas online normalmente quando vocês subscrevem às newsletters vocês têm direito a 5 euros de desconto ou algum desconto dentro dos valores das coisas que vocês querem comprar portanto é ótimo fica a dica é a partir de 100 euros que o valo é válido mas se vocês comprarem várias coisas obviamente que 5 euros já faz alguma diferença e isto acontece em praticamente todas as lojas portanto antes de comprarem subscrevam sempre a newsletter porque normalmente há sempre um valzinho de desconto para vocês infelizmente o sofá está a meio gás como vocês podem ver aliás esta peça não pertence aqui eu já percebi que não pertence infelizmente as instruções vêm muito simplificadas e há coisas que realmente não dá para compreender como é que é para fazer logo à primeira eu tive o mesmo problema aqui com os parafusos que unem estas duas partes mas o sofá em geral posso vos dizer desde já que tem um bom acabamento aliás melhor do que eu estava à espera porque este sofá como eu já vos disse custou cerca de 145 euros para um sofá é mesmo muito muito barato eu acho que o preço inicial dele era 300 e tal ele é realmente simpático o tecido o toque dos sofás faz muito lembrar os sofás de IKEA portanto os sofás de IKEA normalmente vocês não conseguem encontrar este preço algo deste género e portanto estou muito satisfeita eu não estava à espera honestamente que tivesse tanta qualidade e o tecido é fixe claro que não é o sofá mais fofinho à face à terra mas serve perfeitamente para aquilo que eu quero eu vou em princípio colocar este sofá aqui encostado para quando eu tiver pessoas aqui a gravar comigo eu ter um sítio para poder sentar as pessoas porque era um dos grandes problemas que eu tinha no escritório antigo eu não tinha sítio nem espaço para poder sentar outras pessoas que fossem colaborar comigo aliás as pessoas que colaboraram comigo no passado dividiram a poltrona comigo uma poltrona que é só para uma pessoa portanto este era o meu grande objetivo era adicionar o sofá mas pronto vai ficar aqui em stand-by eu vou buscar então a encomenda também estou curiosa para ver como é que vai estar a impressão do novo logo e estamos assim tudo um pouco desarrumado neste momento pessoal já estou de volta entretanto aproveitei também para parar em casa e almoçar trouxe mais umas coisinhas para cá que tinha já em casa para selecionar também trouxe a encomenda que fui buscar que é o novo logótipo vamos abrir depois para ver como corre se está tudo ok e vou agora muito rapidamente tentar terminar este sofá fui também buscar o aquecedor a casa este aquecedor mais pequenino porque aqui já está um bocadinho mais fresco não bate muito sol aqui durante o dia portanto agora sempre fica um bocadinho mais frio aqui dentro e como tenho o chão da casa bem a secar queria mesmo ver se hoje ficava ok para depois começar a raspar as paredes ou seja a tinta que ficou nas leis da parede mas eu vou vos mostrar como é que está e realmente está muito bonito o acabamento tenho aqui as tintas que entretanto já não vou necessitar delas felizmente porque o chão está impecável só mesmo agora com a canetinha a dar os últimos toques e vamos passar para o nosso amigo sofá sofá acabadinho de montar e eu estou tão orgulhosa sério ficou mesmo mesmo girar exatamente aquilo que estava no site já experimentei deitar já me experimentei sentar e está totalmente funcional portanto estou muito orgulhosa desta compra sem dúvida e vamos abrir então as letras novas o novo logo do canal estou muito entesbada até de ver como é que ficou ficou tudo ok como último e aqui vai a grande relação chuchu 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 está tão fixe está mesmo mesmo giro é o logo atual vulcanal sério eu adoro estas coisas acho que fica tão giro ficarmos com os nossos logos no nosso espaço e esta incrível a impressão ainda acho que ficou melhor do que a anterior porque estes grafismos todos eu fiz no photoshop e no illustrator e acabou por ficar melhor do que o anterior porque o anterior era um TNG portanto estou muito contente e ficou incrível valeu muito muito a pena e não posso esperar para começar a decorar para depois pôr estes elementos porque eu ainda não vou colar obviamente o logo sem saber primeiro onde é que vou colocar tudo mas sem dúvida que é um bom é lá estou feliz já temos mais uma coisinha montada o suporte da casa de banho pó ou papel higiênico já está montado e penso que me vou despedir agora de vocês pessoal visto que estamos a ficar sem luz natural espero muito vocês que tenham gostado deste primeiro vídeo relacionado com o novo estúdio e que tenham gostado de conhecer o meu novo espaço durante esta semana eu vou estar a partilhar mais conteúdos com vocês relacionados com o estúdio novo porque é uma nova fase e eu tenho sempre tendência a partilhar com vocês as coisas que estão a ocorrer do momento e por isso espero que vocês gostem eu sei que vocês gostam imenso de ver este tipo de conteúdos de decoração por isso aproveitem eu vou dando também as minhas dicas o melhor que sei e espero que vocês no próximo vídeo tchau e aí e aí tchau